E é isso pra vocês verem, né? Eu já fiz vários vídeos e cortes aqui na live comentando sobre isso, né? A esquerda, ela depende tanto da incapacidade cognitiva dos seus seguidores que eles transformaram neonazistas em um xingamento qualquer. Ah, o cara é nazista. O cara é fascista. Por quê? Ele faz algo que eu não concordo sem... Ele não concorda 100% com a minha ideologia, então ele é o quê? Daqui a pouco vai ter um cara de esquerda, mas esse é centro-esquerda. Ele acha que o Estado é necessário, mas ele tem assim... Mas ele acha que certas coisas podem ser feitas levemente diferentes. Neonazista! Estuprador de girafas! Entendeu? Esse é o grande problema da esquerda, entendeu? Que se o cara não for de extrema esquerda e concordar com tudo que é a... Ah, qual que é a pauta da semana? A pauta da semana é falar a favor do Hamas e contra Israel. Show de bola! Vou fazer isso sem pestanejar. A pauta da semana é falar o quê? Falar que a herança maldita do Bolsonaro está destruindo que a economia. Show de bola! Vou fazer isso... E qualquer pessoa que pisar um centímetro para a direita ou não concordar 100% com aquela ideologia que eles pregam... Ah, meu, neonazista... Então, cara, aqui tem diversos exemplos que a galera foi postando aqui. Diversos exemplos, né? Aqui, ó. Como alguém cuja família tem origens judaicas e inclusive foi perseguida pelo nazismo na Alemanha, não posso deixar de me solidarizar com a luta histórica do povo palestino por liberdade. Ela é de origem judaica e ela está do lado dos palestinos, né? Então, aqui tem, ó. Ao contrário do que diz a nota, o acontecimento não foi uma revolta do protesto... Ela escreve mais coisas aqui, né? Falando que, ó. Gaza é a maior prisão a céu aberto do mundo. Há 17 anos ninguém pode entrar ou sair devido ao bloqueio imposto por Israel. Cara, um monte de coisa. Aí vem o Twitter lá, né? Ao contrário do que diz a nota, o acontecimento não foi uma revolta ou protesto à população palestina. Foi um ataque armado de um grupo fundamentalista chamado Hamas, que quer o fim do Estado de Israel. O Hamas nega até a existência do holocausto nazista, citada pela autora. Então, você está entendendo, cara? Tipo assim, que eu tenho uma loja de informática. Eu sou dono de uma loja de informática. Quanto mais pessoas terem computadores, quanto mais pessoas tiverem computadores, pra mim, melhor, mais dinheiro no meu bolso. E eu sou contra a inclusão social. Essa inclusão digital. Calma, André, calma. Eu não vou botar aqui uma toga, um cosplay de Batman e bater martelo mandando prender vocês por 17 anos. O que eu acho... Eu acho que quando a pessoa liga o computador... A pessoa ligou o computador, lê, ó, apareceu uma foto do Bill Gates lá, apareceu o Windows ali. Dá três perguntas. Dá três perguntas. Que cor é o céu? Ah, o céu é azul. O que que é, não sei o quê. Três, quatro perguntinhas de segunda pra terceira série, assim, saca? Segunda pra terceira série. Nada, nada muito rebuscado. Nada muito rebuscado. A pessoa errou, o computador pega fogo, explode. Porque é complicado. Você vê adultos, adultos, criando uma retórica suicida. Criando, né? Falando assim, não, que quem não concorda comigo é nazista. E aí os judeus... As pessoas dizem... O povo de Israel é nazista. Porque eles prenderam num campo de concentração a céu aberto, que é a Palestina. Cara, é tanta coisa assim. E isso é obra da esquerda. Isso tudo é obra da esquerda. Onde a esquerda transformou as pessoas que acessam a internet em pessoas que simplesmente seguem uma pauta, simplesmente seguem uma retórica maluca que eles criam, entendeu? Simplesmente seguem uma ideologia e eles não fazem ideia do que eles estão falando. Eu, particularmente, não conheço o conflito entre Israel e a Palestina. Mas eu sei que nós temos aqui dois lados dessa história. E um dos lados que é a paz e que é sobreviver. E o outro lado estupra crianças. Quando a sua esposa tem nove anos, isso se chama estupro de crianças. Quando nós temos um lado que prega uma coisa, indiferente do que for, e o outro estupra crianças, eu tenho uma tendência a ficar contra estupradores de crianças. Entendeu? Eu tenho essa tendência, desculpa. Entendeu? Então é complicado. Eu não tenho uma... Eu não olhei a live ontem de quatro horas do professor Roque explicando aquela parada. Botando slide, mostrando a faixa de Gaza. Eu não sei a faixa de Gaza, eu chamava a faixa de Gaza do lugar onde eu vim. A vila Kipling em Canudos, na cidade de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul. Nós chamávamos de faixa de Gaza. Nós chamávamos de faixa de Gaza. Tiroteio toda semana, gente morta toda semana. Entendeu? Pô, cara, chegou meu tio, meu tio saia toda semana pra rua aqui com a pistola. Pá, 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 pá. Dava um monte de tiro. Dava um monte de tiro, dava uns gritos, uns tiros pra cima, mais uns gritos, uns tiros pra cima. E eu falei, pô, e aí, irmão? O que que tá fazendo? Ô, tio, o que que tu tá fazendo, tio? Ele, tô reduzindo o valor dos imóveis. Tô reduzindo o valor, tô mantendo o valor dos aluguéis baixos e reduzindo o valor dos imóveis. Então, eu não vou mentir pra vocês, que eu tenho conhecimento entre Israel e entre Hamas e coisa lá do tipo. Mas eu sei que tem dois lados aí. E o grande problema dessa história toda, que a esquerda tá falando agora, é porque Bolsonaro era um grande aliado de Israel. Bolsonaro era um grande aliado de Israel. Então, se Bolsonaro era aliado de Israel e Bolsonaro era um neofascista, super estuprador, girafas, nazista, automaticamente transforma todo o povo de Israel, hein? Hã? Filho da puta, não é com filho da puta, não é mesmo? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que tudo de Israel é ruim e tudo do outro lado é lindo e maravilhoso, beautiful people. E o grande problema é que essa mesma galerinha que prega, essa parece ódio contra Israel, é uma galerinha que se for lá pra Palestina, se for lá pro Hamas, se for lá pra entrar, lá onde tem essa galera fundamentalista aí, e lá com o cabelinho coloridinho, cabecinha rapada de um lado e cabelinho roxo, vai ser arremessada de um prédio. Sacou? É a retórica suicida que o Alavo de Carvalho tanto falava. É o negro votando na Ku Klux Klan. É o homossexual com a camiseta do Che Guevara. É o estudante de filosofia da USP com a bandeira do Hamas. Não tem como explicar isso aí, cara. Eu sou um idiota, eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau. Mas com uma pesquisa super simples, eu não preciso olhar o canal do Bolsonaro, eu não preciso olhar o canal do Partido da Causa Operária, eu não preciso olhar nada disso. Eu jogo no Google, Israel, papapá, olha só que interessante, Hamas. Não precisa ser muito esperto, cara. Tu não precisa ser muito esperto. E aqui tem vários, vários e vários e vários exemplos da galera mostrando ali. Tem coisas aqui que obviamente eu não posso mostrar. Né, obviamente a gente não pode mostrar. Mas tem tanta coisa aqui, né, que por exemplo, né, Isso aqui é bom pro Hamas, ó. Mudanças climáticas causam o aumento de casamentos infantis. Entenda. O Brasil figura como o quarto país com o número de casos de casamento infantil de adolescência. Olha que interessante. Hamas, daqui a pouco o Hamas tá vindo aqui pro Brasil. Partido da Causa Operária, né. A oposição do PCO, a posição do PCO não é 100% com o Hamas. Não é 200%, é 1000%. E aí tem uns estudantezinhos ali que o PCO falou umas coisas, o Partido da Causa Operária Falando umas coisas contra o Lula, já ficaram, ah, eu sou do PCO, é isso aí, eu sou do PCO. Então é complicado, cara. Quando tu vê aqui, ó, urgente. Israel acaba de bombardear, destruiu outro prédio na faixa de gás. Nos últimos meses, Israel invadiu 15 cidades, matou cerca de 10 mil palestinos, mas a imprensa não mostrou. Ninguém mostrou. A imprensa não mostrou. Ninguém mostrou. Pessoal na Palestina não tem celular, filho da puta. Pessoal na Palestina não tem celular? Hoje os terroristas... Olha isso, acabei de falar isso. Hoje os terroristas neonazistas de Israel têm o pretexto perfeito para continuar o genocídio com o amplo apoio internacional. Ah, então, Israel, que tem o povo judeu, são neonazistas. Esse é o poder que a inclusão digital causa. Pessoas escrevendo coisas aleatórias, porque se eu não concordo com você, não importa a sua origem, não importa a sua etnia, não importa nada. Se você não concorda comigo 100% em algo, você é o quê? O neonazista, o fascista, papapá, papapá, papapá. E isso é ruim, isso é péssimo para a nossa sociedade. Porque a gente transforma numa sociedade onde as palavras não têm mais sentido. As palavras não têm mais sentido. E quando as palavras não têm mais sentido, como que a gente vai se comunicar? Como que a gente vai sentar aqui e eu vou me comunicar? Tem quantas pessoas na live agora? 720 pessoas na live agora. Como que eu vou sentar aqui e me comunicar com vocês? Se eu falo uma palavra e você entende outra. E se eu falo uma palavra que para você significa outra coisa. E na verdade não é aquilo que eu estava querendo falar. Como? Isso tudo é um dos pilares a ser destruído pelos esquerdistas. Que é a comunicação entre as pessoas. No momento que a comunicação entre as pessoas for tão polarizada e tão problematizada a todo momento. As pessoas não vão mais conversar. É que nem agora. Se é uma pesquisa que se uma mulher se afoga, as chances dela morrer são gigantescas. Se uma mulher se afoga, o pessoal tira ela da água. Os homens estão evitando de fazer respiração boca a boca. O CPR lá. Fazer uma respiração boca a boca. Para tentar reviver essa mulher. Com medo de reviver essa mulher. E depois ser processado por assédio sexual. Olha que insano, irmão. A gente está num momento onde eles retiraram a pessoa da água que está afogada. E ninguém vai fazer uma respiração boca a boca. Um CPR na mina. Porque pode ser acusado de assédio sexual. É mesmo. Porque você está beijando. Você está beijando essa mulher sem o consentimento dela. Não é mesmo? Mas casar com criança, aí vai, né, irmão? Aí vai, né? Casar com criança. Já tem nove anos. Ah, meu. Já senta no vaso, encosta os pés no chão. Tá tranquilo. Casar com criança pode. Entendeu? Aí pode, né? Vários artistas. Alguns artistas da MPB brasileira apoiam isso. Complicado, cara. Como é que a gente vai fazer uma live? Como é que a gente vai conversar? Como é que a gente vai pegar a nossa sociedade e fazer com que ela evolua? Sair de um paizinho de terceiro mundo e subir sendo que as pessoas já não conseguem mais conversar. As pessoas não conseguem mais ter uma conversa civilizada. Não tem mais uma conversa civilizada. Não tem mais isso. É tudo extremismo. Ou é extrema-direita ou é extrema-esquerda. Se bem que tem a galerinha lá. Tem os jogadores de League of Legends lá que não são nem esquerda, nem direita e não são nada, né? É triste isso. É muito triste, cara. É muito triste. Eu tenho duas filhas pequenas. Qual vai ser o futuro dessas crianças? Vai ser a idiocracia total.